Boa noite meus amigos do Uber Manaus do 99 Pop Finalizando aí a série de vídeos, 2 mil por semana Consegui concluir aí 423, bati o desafio ainda agora, tá Uber, desafio total E lembrando que o de quarta-feira eu não consegui bater, ficou faltando aí mais de 20 viagens Não trabalhei na segunda, como eu informei nos outros vídeos E quero mostrar aí pra vocês o resultado 2.159 reais Tô com saldo aí de 758 Sendo que essa semana eu já transferi 260 E minha nota tá 4.91, não caiu, tá o mesmo Consegui entrar pro diamante, terceiro mês consecutivo aí E o único benefício que a Uber tá dando agora são os desafios aí, os desafios exclusivos, né Mas ela sempre manda pra outros motoristas mais desafio com um valor um pouco menor É, ainda há pouco eu acabei fazendo uma viagem aí de áreas que eu não gosto de fazer Aí como eu tava querendo bater o desafio, fui lá Aí é daquele jeito O cara traz sacola de roupa, ventilador, um monte de bolsa Mais uns 5 meninos Menino tudo suado, o pessoal não dá nem banho nas crianças Entra dentro do carro, tudo Hoje eu só fiz uma viagem dessa aí na quebrada aí por conta do desafio Esses dias aí eu comentei aí que eu não gosto de rodar na Zona Leste Que eu sempre não sou mal avaliado lá, nunca tive sorte E um colega aí comentou que lá ele é bem avaliado e tal Bom pra ele, eu não sou contra É... Alguém que mora na Zona Leste, entendeu Eu, particularmente, não gosto de rodar lá Eu não conheço Entendeu? Roda por lá e tudo, mas Não sou muito... Que nem aqui na Zona Norte Na Zona Norte eu consigo rodar muito bem aqui Já na Zona Leste eu não Não consigo pegar atalhos e não me enrolo todinho no GPS lá Então eu Não gosto de rodar na Zona Leste por conta disso Tem um colega aí que hoje ele nem rodou Ontem ele tava com a nota 4.90 E ele ia entrar pro Diamante esse mês E ontem ele pegou duas viagens pro Zumbi E só foi de pegar essas duas viagens O pessoal avaliaram mal ele A nota dele caiu Ele até desistiu hoje Foi pro banho aí E não... Não vai entrar pro Diamante É, a dinâmica ainda tá bem alta aí Tá dando 1.8 ali na área do CSU do Parque 10 É um pouco complicado lá pra pegar passageiro, mas É uma dinâmica boa E hoje... A noite promete porque tá chegando os voos aí de Parintins Hoje é a última noite do... Do boi E amanhã pela tarde Às 3 horas, 4 horas da tarde Chega aí os... As lanchas, né? A partir do meio dia já começa a chegar a lancha aí Depende muito da hora que ele sai de lá Então, ano passado deu bastante dinâmica aí Vamos ficar de olho pra pegar essas dinâmicas por lá Queria até passar uma dica pra vocês aí Referente ao Rodway É... Os passageiros que vieram de barco lá Talvez só chegue aí na terça É... 25 reais a taxa pra entrar lá no Rodway Então... Fica um pouco esperto aí Porque às vezes você pode se desencontrar com o passageiro lá dentro Acabar pagando pra... Pagar pagando pra entrar lá e... E ficar no prejuízo Então... Melhor você mandar o passageiro lá pra flor Lá na frente Pra poder pegar ele lá Beleza? É... Quero agradecer aí os novos inscritos no canal Eu sempre passo dicas aqui de... Como trabalhar lá em Manaus E eu acho que vale pra qualquer cidade do Brasil aí Você que trabalha com o aplicativo E... Eu sempre tento mostrar aí pra vocês que... Não é questão de... De sorte, né? É questão de força de vontade Você sair, ligar o aplicativo É... Ir trabalhar Não botar dificuldade A partir do momento que você começa a botar dificuldade Ah... Não tá dando viagem Tá devagar Tá fraco Sempre tem alguém querendo ir pra algum lugar Sempre tem alguém querendo ir resolver alguma coisa em algum lugar Então... Eu vou nesse... Pensamento aí Alguns colegas Ah... Tu acorda às 5 horas da manhã E... Só dorme a meia-noite Tu não tem tempo pra tua família Como todo mundo sabe Que nem eu postei aí nos vídeos anteriores Semana passada eu tirei aí 4 dias de folga Sexta, sábado Domingo e segunda-feira Eu fui pra Itacoatiara aí com a família Sempre vou ali no Rio Preto da Eva E sempre saio à noite também com o meu filho pro cinema Tenho uma vida social normal Não... Trato o Uber como se fosse um trabalho Agora tem gente que trata o Uber aí como se fosse, sei lá Uma aventura Que é aventurar Só rodar aí meia-hora Que é enricar É... Tem que tratar como um trabalho pra poder Conseguir os objetivos Os objetivos, né E pagar suas contas E eu... Só dependo disso Só faço o aplicativo Beleza? Boa noite a todos E bom trabalho aí Amanhã eu vou começar a gravar outra série de vídeos aí 3 mil na semana Se Deus quiser E... Quem quiser acompanhar aí os vídeos Eu vou postar o vídeo todo dia Tentar bater aí 3 mil junto comigo Boa noite a todos 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 Boa noite a todos